O crime ocorreu por volta das 19 horas de ontem, segunda-feira, ali no Jardim Alvorada, bem próximo ao campo conhecido como Campo dos de Delso. Ali, quatro indivíduos acabaram entrando em uma residência e de lá retiraram uma moto. Os quatro indivíduos trouxeram as vítimas de lá até aqui, no aeroporto. E foi exatamente neste local aqui, olha, que as vítimas ficaram. Por aqui, as vítimas ficaram por aproximadamente uma hora e meia. Duas motos vieram fazendo todo esse percurso. Inclusive, o percurso eles escolheram justamente por não ter nenhum circuito interno, circuito externo de monitoramento. Então, eles sabiam exatamente por onde estavam passando. As vítimas, depois de uma hora e meia aqui, segundo eles, os bandidos eram de pouca conversa. Dois deles, magro, moreno, um deles com camisa longa, calça, o outro de bermuda. Eles falavam pouco. Os outros dois, que estavam dando apoio, eles nem conseguiram visualizar. Até porque os bandidos pediam a todo momento que as vítimas ficassem de cabeça baixa e de joelhos. Após este período de uma hora e meia, os bandidos foram embora, levando a moto das vítimas, uma BROS, e a outra moto não foi identificada pelas vítimas. Mas o que eles falam é que é uma moto bastante barulhenta. As vítimas saíram daqui, fizeram esse percurso e foram até a frente pedir ajuda para ligar para a polícia militar. Foi onde a polícia militar foi acionada e, posteriormente, a polícia judiciária civil, que nesta manhã fez todo o trajeto que os bandidos fizeram com as duas vítimas. A partir de agora, a polícia trabalha sobre as investigações deste caso, inclusive informações que a população pode estar repassando para que este caso seja solucionado. O que a polícia sabe é que os bandidos já têm uma forma de trabalhar. Além disso, levaram os aparelhos celulares da vítima e a moto que provavelmente já deve ter sido encaminhada para o país vizinho, Bolívia. Agora, quatro elementos trabalharam em toda esta ação, que, a partir de agora, segue a caso de investigação da Polícia Judiciária Civil.